Anjos TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa matutina. E hoje temos como convidado Pedro Gil, é membro da organização do 4º Encontro Nacional de Leigos, é também o diretor do Gabinete de Imprensa da Opus Day em Portugal. Com ele vamos tentar perceber que encontro é este, é o 4º Encontro Nacional de Leigos, portanto já tem aqui algum historial para conhecermos. O que é que se pretende com este encontro? Que temas é que vão ser lá debatidos? E no fundo, depois, que sumo é que todos queremos trazer no final destes dias de reflexão? Portanto, vamos partir desde já para a conversa com o nosso convidado. Pedro Gil, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui para nos falar então deste 4º Encontro Nacional de Leigos. E se calhar íamos, como sabe por aqui, perceber como é que nasce este encontro e quais são os seus primeiros objetivos. Este encontro já é a 4ª edição. Durante 4 anos seguidos, anualmente, uma vez por ano, há este grande espécie de congresso de cristãos. O título é Encontro Nacional de Leigos, porque, para quem esteja bem dentro da nomenclatura da Igreja Católica, os leigos são aquelas pessoas cuja missão é construir o mundo, com as suas famílias, com o seu trabalho, com a arte, com o desporto, com a diversão, com o cinema, com tudo o que é humano. São aqueles que têm que, mais ou menos, viver o exemplo de Cristo antes da sua vida pública. Foram 30 longos anos em que ele não se destacou por nada. Aliás, nós sabemos que, quando ele veio dizer que era o Filho de Deus, toda a gente ficou surpreendida porque ele tinha uma vida perfeitamente normal. E, por assim dizer, é uma celebração do pensamento cristão transformado em vida. é uma organização da iniciativa da Conferência Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos. E, este ano, tenho a sorte de poder estar a colaborar nesta organização. Certamente. Eu suponho que é um encontro que merece muito interesse da parte das pessoas. Porquê? Porque o cristianismo continua a ser, hoje em dia, uma surpresa grande que está por descobrir. Porque as pessoas têm que lidar com uma cultura que, muitas vezes, respira a ausência de Deus. Nós sabemos disso perfeitamente. Que é o grande problema de hoje em dia. Que é um problema que atinge também os próprios cristãos. Porquê? Porque temos uma vida sobrecarregada de emoções, solicitações, desde que acordamos até que nos deitamos. E agora, com os meios tecnológicos, ainda mais estamos, muitas vezes, fora de nós. E esse cansaço vital, muitas vezes, significa apenas mais um sintoma de que nos ausentamos de Deus. Que nos distanciamos. E, por isso, se falar daquela situação da cultura da indiferença, Pedro. Exatamente. Portanto, nós estamos, um bocado, com uma série de temores ocultos sobre aquilo que esteja a acontecer no mundo. Tudo, em parte, nos assusta. E, por isso, existe, um bocado, a tentação da desistência. Por isso, este encontro, em concreto, tem por tema esperar contra toda a esperança. É tempo de esperar contra toda a esperança. É tempo de trabalhar pela justiça e pela paz. E é o tempo de amar a todos, a cada uma e a cada um. E está constituído, já o encontro em si, com três grandes momentos. Primeiro, tem um ciclo de cinema. É uma novidade relativamente às edições anteriores do encontro. Durante cinco semanas, na cidade de Viseu, que é onde vai decorrer o encontro, há uma exibição de um filme onde já se toca estes grandes temas de como é que a pessoa deve enfrentar o sofrimento, como é que deve enfrentar as dificuldades. São sessões que têm uma introdução e uma apresentação feita por uma pessoa adequada em cada caso. Depois, haverá um grande evento para a juventude, na noite do dia 17 de novembro. É o lançamento do congresso, ou do encontro, propriamente, que tem um grande artista convidado, que é o Samuel Uria, que é um músico não só talentoso e um valor emergente na nossa panorama cultural, como, além disso, é uma pessoa que tem uma visão da vida que vai precisamente para além desta desistência. Ele, além disso, é evangélico e, portanto, a sua visão é claramente cristã sobre a realidade. E isso, muitas vezes, está ou patente ou latente nas suas músicas. É um encontro para jovens dos 15 aos 35 anos e espera-se que seja assim uma abertura fresca e jovial do encontro. Para depois, no sábado, dia 18 de novembro, em Viseu, haver, durante todo o dia, uma espécie de congresso, que tem, da parte da manhã, sessões gerais, com conferencistas, alguns deles do que vindos do estrangeiro, que vão fazer a grande colocação do tema do congresso. Depois, à tarde, haverá um conjunto de painéis setoriais sobre... São pequenos workshops com painéis, mesas redondas que são simultâneas e que permitem, portanto, aos participantes no encontro ir percorrendo, conforme as suas preferências, temas diversos, como se fossem aplicações dos grandes princípios da esperança e do trabalho pela justiça e pela paz. Em que se pode circular livremente, então, e cada um escolhe qual o caminho que ali lhe interessa mais. Exatamente. Portanto, cada um configura o congresso à sua medida e segundo os seus interesses. O evento acabará depois com uma missa celebrada a nascer. Ainda não sabemos se o bispo poderá ir ou não, porque ele tem estado com problemas de saúde. Em todo o caso, será o momento, enfim, de encerramento deste congresso. Os leigos são os cristãos comuns. Eu diria que, para muitas pessoas que possam não estar habituadas a frequentar os meios da Igreja, faria um apelo a que qualquer pessoa interessada minimamente na fé que apareça, porque o leigo não é uma pessoa especial, é simplesmente o cristão comum. Portanto, todos nós. Portanto, é um evento que vale a pena ir. Tem sido, uma nota constante dos últimos anos, uma participação cada vez mais numerosa das pessoas. E eu faria, assim, um apelo a que as pessoas não tivessem medo de se juntar a esta, que é uma grande festa. Certamente, as pessoas que estão de Viseu e das zonas mais próximas estarão mais motivadas para estar presentes. Mas, nas edições anteriores, que foram em Coimbra, no Porto e em Évora, nós podemos verificar que há uma afluência de pessoas de muitos lados do país. E, portanto, é um acontecimento totalmente aberto e transversal. Até porque, só pelos temas, um deles a esperança que trazemos em nós. E nos dias de hoje, Pedro, Gil, é preciso trazer muita esperança? Eu julgo que é determinante. E é preciso não confundir a esperança com o otimismo. Porque há pessoas que, evidentemente, gostam de simplesmente fazer um apelo à energia positiva que temos dentro de nós, portanto ao pensamento positivo, e às vezes isso significa apenas uma fé quase cega em que, no fundo, é um desejo de que os dias futuros sejam melhores do que aqueles que nós vivemos agora. Isto é, que as dificuldades sejam superadas. Só que essa confiança embaseia-se em quê? Em última análise, o otimismo rapidamente desilude. Porque a realidade não é uma linha evolutiva sempre a crescer e sempre a resolver os problemas. A esperança é diferente. A esperança cristã é ter a certeza que, mesmo quando as coisas não correm conforme os nossos planos, nós não estamos sozinhos diante das dificuldades. A grande mensagem cristã, que é aquela, e há bocado já fizemos alusão a isso, que é ainda esquecida, é que Deus não está longe. Deus não desistiu da humanidade. Talvez se nós às vezes pensássemos, bom, se eu fosse Deus, teria desistido. Mas, felizmente, Ele não é como nós, Deus é Deus e Deus não desiste. E os sinais de que não desiste estão patentes ao longo de toda a história da humanidade. Quando foi a encarnação do Verbo, esse foi o momento mais surpreendente do interesse de Deus para a humanidade. Mas, de cada vez na história da Igreja, há sempre pessoas cuja missão é lembrar-nos de que Deus não desistiu. Nós agora temos um Papa cuja, enfim, o seu slogan é a revolução da ternura. Não somente a nossa ternura, mas a ternura de Deus. Quer dizer, que Deus é muito melhor do que nós pensamos. E não está ausente. E, portanto, mesmo quando nós passamos pelo sofrimento, e o Papa tem esta mensagem, mesmo quando pensa em todos aqueles que são perseguidos pela fé e são vítimas das guerras que hoje em dia abundam tanto, essas pessoas não estão sozinhas no seu sofrimento. Porque, em última análise, o fim da história é um happy end, assim como em alguns filmes, pelo menos durante muito tempo os filmes tinham um fim feliz. A mensagem cristã lembra isso. E não é só para os cristãos, é para todas as pessoas. E, portanto, quando agora neste Congresso se vem falar sobre a esperança, fala-se da esperança mesmo quando vêm pessoas como virá uma senhora da África para falar sobre a grande dificuldade que é para as mulheres, mães e raparigas, para conseguir sustentar a sua família numa cultura onde especialmente compete às mulheres ter que fazer toda essa tarefa de sustentar a família. E também virá um senhor com muita experiência no Médio Oriente, onde conheceu tantas comunidades divididas e em conflito. E ele, até que por causa do seu carisma do movimento dos folclórios, aquilo que vem trazer é uma grande mensagem de unidade. Como é que ele encontrou caminhos para fazer com que as pessoas, que às vezes estão tão desavindas, que se consigam reencontrar. E há uma outra dimensão deste encontro que eu acho que é valiosa, que é que esta esperança verdadeira depende de nós redescobrirmos Deus na nossa própria vida. E tem dois ateliês que são muito interessantes, que é um que é a descoberta da fé, portanto são histórias de conversão, e outro é descobertas do sentido da vida, em que não é somente a descoberta de Deus, aquilo em quem nós nos confiamos e que descobrimos que é o nosso Pai, mas como descobriram caminhos de uma vida que talvez tenha sido justamente centrada em si própria, de repente conseguem encontrar um caminho em que já só pensa nos outros e faz coisas para os outros. Há um testemunho nesse aspecto que é muito interessante de ouvir, tanto mais que até é possível já o conhecer, porque ele já o fez até destas palestras TEDx, que são conferências de 15 minutos, que é o de Johnson Semedo. Um jovem, ele agora já não é tão jovem, mas para não continuar a ser um espírito jovem, mas sendo jovem, ele chegou a estar até no caminho do crime e da droga. Era de uma família muito pobre, e por isso foi fácil cair nesses enredos. Chegou a estar preso de nove anos. Ele até diz, bom, eu não cometi tantos crimes como outras pessoas, que cometeram crimes maiores, e no entanto eu estive lá nove anos. e no entanto ele conta que, apesar de ter tido essa juventude tão difícil, ele recorda um testemunho da mãe dele, que é o seguinte, em casa não tinham comida suficiente, ele às vezes, com o dinheiro que roubava, também julgava que podia sustentar a família. E a mãe dizia, não, esse dinheiro que tu consegues dessa maneira não pode ser para nos alimentar. E estamos a falar de pessoas que passavam a mesma necessidade. Este Johnson Semedo, depois de fazer todo esse percurso difícil na sua vida, depois veio a libertar-se, tanto das questões da droga, como a encontrar uma maneira de agora ter uma academia, que é a Academia de Johnson, onde é que ele se, em bairros difíceis da zona de Lisboa, procura fazer com que outros jovens que foram como ele era, que são como ele era, não sigam os mesmos caminhos. Portanto, no fundo, este congresso, além de refrescar muitas ideias que são verdadeiramente esperançadoras, mostra uma série de, é como se fosse uma feira de experiências positivas e otimistas, que vale mesmo a pena conhecer. Pode ser até quase um espaço de experienciar e, quem sabe, de ter um encontro com Deus. Porque perante testemunhos dos outros, perante o aproximar e perceber que ali está quem olha pelo outro e, portanto, estando longe daquela cultura da indiferença que há pouco falávamos e que se tem manifestado grandemente na nossa sociedade, pode ter também esse aproximar de quem participa com este Deus misericordioso. Certamente, porque nós podemos às vezes estar numa posição de, não de relações cortadas com Deus, mas de uma certa distância fria em relação a Ele. E, no fundo, desejar muito que Ele exista, mas chegar a desconfiar que se Deus tem que mesmo governar o mundo todo, como é que vai ter tempo para me governar a mim, que sou apenas uma pessoa perdida no meio da multidão? E, quando nós vemos que, na história dos outros, há acontecimentos que realmente mostram essa grande proximidade de Deus, isso eu penso que, como diz, e com razão, pode mesmo funcionar como uma espécie de catalisador de um processo interior, pelo qual Deus volta mesmo a mostrar-se de novo. É bem sabido que este é um pensamento muito apreciado pelo Papa Bento XVI, que é, certamente, que o cristianismo é também uma doutrina consolidada, e, aliás, harmoniosa e bela, mas o cristianismo não nasce nem como uma grande ideia, nem como um sistema de pensamento. É, sobretudo, um encontro com uma pessoa. E a questão é como é que nós queremos condições para que esse encontro se possa dar. E, no fundo, dá para fazer circunstâncias favoráveis como este encontro, mas, em última análise, isso é uma coisa que depende de duas liberdades, que é a liberdade de Deus e a liberdade da pessoa. E isso são coisas que se passam muito no ítimo de cada um de nós. E de Deus sabemos que está sempre de braços e coração aberto para nós. Falta saber se nós estamos sempre de coração e braços abertos para Ele. Referiu aqui dois dos oradores. Pedro, não sei se pode haver outros que aches interessante também mencionarmos aqui, até para quem está lá em casa, pensaram, oh, quero ir, porque este orador interessa. Nestas sessões da manhã, eu ia destacar a intervenção de uma Marisa Cristina Marche. E porquê? Porque ela falará sobre a grandeza da nossa esperança, um tema que parece totalmente cristão e é, efetivamente. Tanto que tem um subtítulo que é Felizes o que esperam no Senhor, nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Só que aqui o interessante é ver quem é que está a falar. Esta senhora é nem mais nem menos que cosmologista. Na Universidade da Pensilvânia, onde faz investigação na área científica da Dark Energy. Eu não sei se a Cláudia sabe o que é. Eu não sei. Eu sei se traduzir que é energia escura. Energia escura. Agora o que é que ela quer dizer com isso? Também não sei. Pelo menos vezes é uma área que procura compreender a aceleração do Universo. Estará o Universo sem aceleração. Fez um trabalho de observação de galáxias, tendo em vista a futura missão espacial Euclid, e agora trabalha em cosmologia de supernovas para a investigação de energia escura baseada no solo. É membro da faculdade no Instituto de Pensamento Católico, onde é diretora do projeto Magi para a Ciência e Teologia. E, portanto, é uma pessoa que só este perfil dá a entender, que faz a junção de duas perspectivas que hoje em dia parece que são inconciliáveis, que é uma ciência desenvolvida, praticada, com uma exigência que vai até ao fim, e que não tem medo, ao mesmo tempo, com a mesma exigência, procurar entender teologicamente Deus. E, no fundo, encontrar aquilo que o Papa Francisco disse agora recentemente, que é sabedoria e ciência devem andar juntas, devem caminhar ali em paralelo. Exatamente, de mãos dadas. Complementam-se. Só que essa é outra das ideias, que hoje em dia parece que é impossível. Muita gente, aliás, ainda há pouco tempo, temos connosco o Dan Brown, que foi o autor do livro Origens, e ele vem a dizer que a ciência derrota Deus. Bom, muitos cientistas, que ele não é, seriam os primeiros a negar a sua afirmação. Mas aquilo que ele está a dizer não é uma ideia dele. Nós sabemos que é uma ideia latente no pensamento e no coração das pessoas. Que a ciência, de alguma maneira, quando cresce, afasta o lugar de Deus. Ora, essa é que é uma das ideias que também o Papa B. XVI nos ajudava a considerar, que é, não, a ciência certamente tem um conhecimento válido e que é preciso percorrê-la até ao fim. Ela baseia-se naquilo que é experimentável e naquilo que pode ser medido. Aliás, isso em parte significa uma homenagem àquele que na natureza pôs as leis da física e da matemática, que são essencialmente os grandes conhecimentos com que a ciência lida. Só que isso não é toda a realidade. E nós próprios temos noção disso. Certamente, os grandes triunfos da ciência são os nossos telemóveis, são os tablets, são as televisões. Podemos estar aqui a ser entrevistados com os holofotes e com as pessoas encantadoras a que estão a filmar-nos, a quem podemos falar assim, indiretamente. E isso é o as de triunfo da ciência. A ciência parece que é mesmo poderosa e é. Simplesmente, todos nós temos questões que a ciência até agora, por si só, não consegue resolver. Não responde, não é? Por exemplo, nós vamos morrer, todos nós. Pelo visto, se é um dado estatístico universal, não se conhece ninguém que tenha escapado da morte. Talvez Nossa Senhora e Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo também morreu e ressuscitou. De resto, a experiência, aquilo que consta é que toda a gente passa por esse momento. E o que é que é isso da morte? E o que é que não se espera depois? Mas nem é preciso ir somente a essas grandes experiências que todos nós temos. Mesmo a experiência estética, a experiência da beleza, a experiência da arte. E até a experiência do amor humano, a experiência da saudade, do coração ferido, da reconciliação. Se nós pedirmos à ciência que faça uma análise por modelos e por equações dessas grandes experiências humanas, ela não tem resposta. Portanto, nós devemos, de facto, vamos dizer assim, homenagear a ciência pelos seus grandes feitos, mas que temos que ajudar à humildade da ciência para ela própria reconhecer que tem limites. E por isso, se nós pensarmos que só é válido o pensamento científico, nós estamos a deixar de lado a maior parte das questões importantes. E por isso, em parte, e este congresso também existe para isso. É para que, em relação às grandes questões pelas quais todos nós passamos, nós possamos continuar a ter um olhar que se interessa e que vai à procura de uma resposta que finalmente nos satisfaça. Porque há pessoas que dizem, bom, mas são temas tão difíceis que, no fundo, nós temos que desistir de pensar neles. E isto, aparentemente, é uma modéstia intelectual. E isso parece ser. Mas, em última análise, é uma desistência de querer viver com sentido. E isso, eu julgo que não é bom deixar ninguém nessa desistência. Porque, se isso for assim, significa que a desistência que temos que viver é apenas um absurdo. Isto é algo sem sentido. E eu julgo que os sinais da nossa própria vida não apontam para aí. Aliás, a vida é, sobretudo, um conjunto de promessas, de coisas boas, que, depois, às vezes, não são satisfeitas e por isso sofremos. Mas é como se essas insuficiências fossem uma traição a um qualquer projeto originário, que é de certeza de bem. Que isso, no fundo, é, lá está, é outra vez a razão profunda da esperança. Não, é que estas coisas foram criadas por alguém que é bom e para coisas boas para nós, a quem foram essas coisas dadas. Estamos mesmo no finalzinho da nossa conversa. Pedro, uma ideia final lá para casa, deste congresso. Sim, a ideia final que eu tenho de dar lá para casa é que vão visitar o site deste encontro. Fica no site www.knal.pt. Vou repetir, www.knal.pt. e lá tem todas as informações sobre este congresso que vale mesmo apenas frequentar. Muito bem, Pedro, muito obrigada por ter vindo ao Matinais. É assim que chegamos ao final desta conversa. Quanto a si, desejo-lhe a continuação de um excelente dia.